Beleza galera, galera é um protótipo, tá aqui ó, pra quem não sabe o protótipo é um teste, então tá montado, tá feito, tentei ser o mais detalhista, mas ficou uns detalhezinhos ali ó, tá vendo, pra arrumar do outro lado do mesmo jeito, mas a gente tem que montar pra saber os erros e o que precisa corrigir. Apagado, o painel vai ficar com essa estética, a ideia né, é essa estética aí, vai ter o Citroën, vai ter o Jumper, Fiat Ducato, Peugeot, Boxer, vermelho, azul, cinza, fundo preto, fundo com desenho, tá, vai ficar dessa forma. Esses detalhes que estão aí, colorido, nome e tudo, vão ser assim galera, tá, vai ser um, olha aqui, adesivo, tá, então aqui tem um ó, Citroën azul, tentei fazer aqui com ele, até junto aqui ó, aí eu fiz com o vermelho, tá, vou ligar, mostrar a iluminação, a iluminação, tá, tem que trocar a iluminação de trás, tem que pôr branca, tá, esse aqui é o meu painel, não sei se vocês lembram, ele era tricolor, né, era azul, branco, ponteiro vermelho, tive que tirar todo o trabalho em azul, ele tá branco com o ponteiro vermelho só, originalmente sem o aplique, com o aplique, ele fica com esse detalhe vermelho, apagado, e quando liga, ele também mostra, olha lá, aqui, ele tá ligadão, tão vendo aí, o aplique, o nome não é iluminado, tá vendo, mas o RPM continua iluminado, o KM, os números, então, com o aplique vai ficar assim, mas tem que fazer mais alguns ajustes aí, tá bom? Então galera, então é esse aí, o protótipo, tá, tô desenvolvendo ainda, espero conseguir deixar o mais perfeito possível, tá, quando a galera for fazer painel aqui comigo, quiser utilizar o aplique da marca, modelo do seu próprio carro, com a cor, com o desenho, com o fundo, o que quiser, lógico, os que tiver disponíveis aqui, a gente aplicar e colocar, beleza? E também a galera de longe, vai dar pra poder enviar esses apliques, né? Manda aqui, ó, via correio, né, o aplique, aí a galera só vai ter que trabalhar a iluminação, ou aplica por cima do laranja mesmo, e aí vê como vai ficar, eu, sinceramente, não sei como vai ficar, porque o meu já era branco, então, vai continuar assim, a gente vai apagar a luz aqui, ó lá no escuro, show, hein, olha lá, ó, bacana, hein, curti galera, ficou muito louco, é isso galera, mais uma ideia doida aí, Bruno Custom Lights, logo, logo, se Deus quiser, vai dar tudo certo, vou disponibilizar pra galera aí, mais uma ideia nova aí, beleza? Valeu, rapaziada, tamo junto!